Descubra porque você tem que assinar um clube de cervejas agora. Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. E hoje a gente veio falar de clube de cerveja. O que é um clube de cerveja, Léo? Clube de cerveja, como se fosse aqueles clubes online de compra, onde mensalmente você recebe algumas opções de cervejas baseadas na época do ano ou alguns estilos especiais. Então você não precisa se preocupar, todo mês você tem uma cervejinha na sua casa, né? Exatamente. Em parceria com a galera do clube Beer & Beer, a gente veio levantar alguns motivos por que você tem que assinar e por que isso é bom pra quem gosta de cerveja. Então a gente tem o Léo, que eu já manjo mais alguns rostos. Só até sou belier de cerveja, né? E temos aqui o Ed, que só bebe. Esse é o meu esporte. Se liga só aos motivos pelos quais você tem que assinar um clube de cervejas. Primeiro motivo, que eu acho que é um dos mais importantes, é a praticidade. Eu gosto muito de tomar cerveja, só que aqui onde eu moro é meio difícil ter mercados especializados, lugares bacanas pra comprar cerveja. Então às vezes eu fico meio com preguiça, tipo, ah meu, eu não vou até outro bairro, ou eu tenho que pegar um carro pra ir comprar cerveja numa loja. Quando você tem um clube de assinaturas, já chega direto na sua casa, você tem a sua cervejinha e não precisa se preocupar de sair de casa. A cerveja vem direto a você. Eu queria falar sobre variedade. Quando você consumia aqueles rótulos comerciais e tal, você era meio que fiel a uma marca só. Com cervejas especiais, você não precisa ser fiel a uma marca. É até bom que você não seja. Porque aí você consegue sentir aromas, sabores, que antes você ficava naquela cerveja só. Então tipo, o clube de cerveja aí sempre vai te dar opções diferentes e vai fazer você começar a aprimorar o seu paladar. Outra coisa muito bacana aqui é a consultoria. Eu manjo alguma coisinha de cerveja, né? Mas ainda não manjo tanto quanto um especialista como o Léo, ou como especialista de um clube de cerveja. Então quando você tem um consultor, você tem um cara que te entrega cervejas de um estilo, você aprende melhor. Então por exemplo, o próprio Léo, às vezes a gente senta pra experimentar um tipo de cerveja e ele já me ensina, pô, isso é uma VTB, isso é uma P.O.E. Então você já começa a aprender um pouco mais. No clube de cerveja é a mesma coisa. Porque muitas dessas entregas que vem mensalmente, elas vêm sobre um tema, elas vêm com algumas liçõezinhas, algumas aulas. Então você tem um especialista que tá selecionando cervejas tops pra você e ainda tá te ensinando. Além de beber, que é a parte mais legal, você aprende também. Agora eu queria falar sobre o custo-benefício. Assinando um clube de cervejas, você vai ficar na sua comunidade de casa e você vai ceder os rótulos, eles vão chegar magicamente na sua porta. Um gnomo que aparece com esse... Imagina se você fosse tomar uma cerveja... Ah, vou tomar uma cerveja especial. Primeiro eu tenho que gastar o meu deslocamento, vou ter que pagar estacionamento, além disso eu vou ter que pedir algumas coisas pra comer, pra acompanhar ali no barzinho que eu escolher e vão ter que pagar os 10%. Resumindo, se eu botar no papel todo, a conta vai sair um pouco salgada. Então como cervejas, você já tem aquela escolha certa. Você vai receber X quantidade de cerveja, você vai poder consumir a hora que você quiser, com quem você quiser, e como eles fazem negociações diretamente com marcas, você vai pagar muito menos por um rótulo que você acharia num ponto de venda. Quem não gosta de economizar dinheiro, né? Como esse vídeo foi feito em parceria com a Beer&Beer, eles mandaram pra gente uma caixa de cerveja, que é incrível, e a gente vai mostrar agora pra vocês como é que é esse unboxing, como é que é você receber, como elas vêm, pra você entender um pouquinho mais da experiência. Principalmente, o que será que vem em coisa boa, hein? A gente vai descobrir agora. Essa é a caixa do Beer&Beer, eu vou pegar a câmera agora, e o Léo vai fazer a abertura. Cê não? Opa, demorou. Ó, como você vê, são quatro cervejas diferentes. Umas bolachas. Ó, uma cerveja, uma Pale Ale, uma cerveja brasileira, uma Beer, uma Bock, pro frio, inverno. Quem gosta de cerveja belga aqui, ó, uma baita cerveja belga, a Pleasure. Por último, uma cerveja paulistana, Madalena. Além disso, você vê umas bolachas legais. Eles têm um encarte que te dá dicas de como você vai consumir sua cerveja, fala sobre aquilo que você pode encontrar nelas, tem explicativo de cada cerveja que está, que você acabou de comprar, e uma ficha pra fazer a sua análise. O que você vai sentir na cerveja, ou a experiência que você vai ter com ela. Então, é uma coisa bem legal, bem completa. Se você gostou desse vídeo, ficou convencido que o Clube de Cerveja é uma coisa legal pra fazer, a gente tem uma sugestão de Clube de Cervejas pra você assinar, que é o Clube Beer&Beer. Como é que funciona o Clube Beer&Beer, Léo? Bom, basicamente, você faz a assinatura mensal, você pode cancelar a qualquer horário, a qualquer momento. Tem três planos. O primeiro plano é pra quem gosta de cerveja importada, você vai tomar só cerveja gringa. O segundo plano é pra quem gosta de cerveja Brasil, que o brasileiro sabe fazer boa cerveja. E o terceiro plano é pro cara que quer ter uma experiência completa. Então, vai vir cerveja gringa, vai vir cerveja brasileira, e ele pode tomar rótulos diferentes, e ver que cerveja é bom pra caramba. E tem outra coisa muito legal, que é, independente do plano que você assinar, seja ele o nacional, o internacional ou o misto, toda a embalagem que você recebe vem com quatro garrafas de cerveja, um encarte falando sobre cada uma dessas cervejas, mais importante ainda, explicando o que elas são, e qual é a melhor maneira de você degustar ela. Então, além de você receber a cerveja, você aprende mais sobre ela, e descobre o melhor jeito de como beber, como harmonizar, você consegue ter uma experiência completa. Então, se você gostou, se você ficou convencido, assina o Beer&Beer que a gente recomenda. E se você gostou desse vídeo, faz o que, Leonardo? Se inscreve no nosso canal, dá um curtir no nosso vídeo, e é isso aí, até a próxima, galera. Até a próxima. Valeu. Boa cerveja pra vocês. Que a cerveja esteja com você. Você é o Darth Vader do goró? Pô, era legal, aquela imagem do Darth Vader com a cerveja com a cerveja.